E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5. Aqui não há valor, batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Gan, se eu meninos da vila, esse é o desfecho. Então me chame de Faves, dominei a vila, ou posso mudar. Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de Prod. E eu sou da vila, é um barril de rap, e eu não sou Chaves, eu sou esse na veia. Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito. E por onde eu piso, o conceito me rodeia. Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio, e eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar torada, ué, acaba de chifrar. Sim, mano, por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva, eu fiz a zona, batal de frente, levou uma surra. Deixa eu contar, não tem ideia boa, por isso que o pessoal quero vencer. Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma você ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PVP e também no CTV. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Deixa eu voltar. Quer ataque nessa porra nas costas, não deixar que eu vou te atrasar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem é eu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos. A coroa nunca sai da minha cabeça. Eu não sei o problema. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. Olha o que é isso aqui. Se liga pra vocês. O rei é pela postura. Coroa, dinheiro nunca defi no rei. Por isso aqui você é hilário. Você tá cantando marra nessa porra. Meu bolho é coroa, vulgo bizarro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babaca e corroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu planeta, a tida vermelho, jamais será o boneco Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você não é tecino. Quando é sim o César, meu professor. Sou o capeta, o secretário, o sinto e o declino. Deixa eu te explicar. Por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho, eu já vou exterminar a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Eu sei que esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi. Você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Esse aqui é o mesmo tema? Doutra batalha? Vai, vai, vai. Doutra batalha? Vamos. Olha o Dudu na batalha e eles gritam, lá vem flow. Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita, lá vem gol. Olha o CH na batalha e eles gritam, lá vem derrota. Chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ei, ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. Oh, o que é menos do tempo que tem na frizz? Eu tô pouco me fodendo com seu conflube. As minhas rimas nunca mudaram. O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou cincar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no cais. Ei, o que é a bateria? Sabe que agora, mano, você reparou que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria, o gasolina... Isso aí é a bateria, riu. Ah não, ah não, ah não, velho. Ah, que resposta foi? Foi sim. Aê, freta a atenção na resposta. É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra matar ou pra morrer? É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra morrer ou pra matar? É pra morrer ou pra matar? Ei, vou, 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 eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Aê, 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 CH agora em casa. Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa. Porque se não passa de um qualquer, vou chorando eu espantei o vudu. Desculpa, tomem seu café. Aê, 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 chá, gá, 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 gá. rapaziada, tamo junto sempre o que eu faço rima eu sou baleia grande sim mas orca assassina você não fez rima e agora uma ova um peito e uma barriga tá bebendo igual camelo é três corcovas é que eu quero falar isso é absurdo mas sabe que o Nudo faz triste ali pra todo mundo mas sabe que isso é mó cuzão meu irmão cavate é ruim de rima mas desenrola tem mó papão ele como meu mano mas é por isso agora que ele tá se queijando sabe por que ele me detesta que além de dar foco na bochecha de bulldog eu sempre zoolo sua testa eu sou o meu amor tá acabando a energia e raciona desliga o refletor então esse é mó bad se eu jogar o flash aqui cadu nem precisa gastar o cash com led então eu sei que ele é boa de pá mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar sabe por que eu quis primeiro porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro esse estilo rima e de flow tava na estante mas o Dudu faz um freestyle meio estranho eu faço rima sem precisar de consoante dente amarelo tá faltando matizante igual o seu cabelo que era pra ser banco se entrar em campo eu sei que você não joga nada porque enquanto tá disparando rima sem ver o Dudu acerta uma e não precisa decorada igual você pois eu sei que guarda 10 do ano passado pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado mas sem olhar pra sua pança mano nunca fez rap você não é um barril tá mastigando o Big Mac não é um notário pick faço rima no naipe enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike não é tu ou 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 mas sabe que é mó cuzão assustado com preço milk shake na promoção esse é o carote tristinho faça rima né snob tava rima ando de skate mas esqueceu do bob mas agora Dudu faz o freestyle não te afinge você odeia o bob seu time é meck ou burger king olha pra câmera e dá tchau 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 ó eu te mato e é brincadeira sou tipo uma trepadeira mano e você pele socorro a diferença de quem é trepadeira rap raiz cresce sempre na encosta do morro ah você não entende eu fico com dó PTK rima resistente então me chame de cipó mas mano você não entende não tem PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen Dudu não tá zen cê quer parear eu sou árvore de mangue minha raiz é aria ou não ou você quer batalhar eu sou mangueira eu cresço em qualquer lugar ou não eu sou das árvores africanas que tem água mesmo na seca então você não me bate ou você só discute ou você é cana que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate é isso é normal conhece a África eu sou brasileiro é cocada de sal a diferença de quem manda bem quem manda mal você conhece a árvore eu sou espiritual conhece a África eu sou brasil tô forte fácil você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá ou tá pronto você quer falar mas não conhece seu país e quer baguejar é essa é a visão só que na África eu vejo muita aculturação não sei se você consegue compreender é porta mano é então para de pala toca eu vejo aculturação que sorte mas também vejo expropriação pois a França fica no norte as melhores batalhas aqui no canal rima seu lugar de rapaziada se inscreva no canal ativa o sininho é nóis não você não vence essa copa falou de França mano eu rouba só cena e a sua luz você não entende é tipo França revolução a gente prende você é revolução mas sabe que você se prende pois você não é bom você pode ser até francês mas não pode par eu quero comer um coração mas seu rap tá duro então vou mastigar vai mastigar eu vim pra esquentar você quer ser francês então PTK vem e faz rançoar você vai suar muito mano você não entendeu o que que aconteceu mano a chapa verbeu ainda seco sou mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou sabe que não gostou isso não se discute na verdade eu sou italiano pois eu gosto de vinhos e gude fechou obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho se inscreva no canal ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada obrigado de coração mesmo pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos deixa nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD rapaziada e também na comunidade do canal sempre ele deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal